que passa para a ilha das datas das visitas nas unidades. Começamos pelo PSF Casal, não foi de ano zero, porque não teve transporte ali para ir para a Grisa, e fizemos também a unidade mista, Ana Líder Montesfragoso. E uma parte, a gente vai complementar a visita na unidade mista. Hoje estamos no Rio e ao Líder também continuando as visitas dos conselheiros de saúde para no final prepararmos um relatório e encaminhá-lo ao secretário de Saúde, afrontando as dificuldades e também sugerindo soluções. Então, no caso, a situação é quando vocês realizaram essa visita na manhã dessa segunda, constataram que o PSF Iolita, que funciona no centro da cidade, encontra-se completamente desabastecido em caráter de... É conforme você viu nas fotos do local que guarda os medicamentos, que estão com a falta enorme de vários medicamentos. Isso. A estrutura física é boa, uma boa sala de espera, o consultório médico é equipado, com ar-condicionado, com mobiliário novo. A sala da enfermeira também não tivemos acesso, mas nos informa que também está adequada. O consultório dentário nós não temos aqui, da saúde bucal como checado, está fechado. Mas, assim, em estrutura física, no geral, o PSF Iolita está anerrando dentro dos padrões normais. Mas na estrutura humana... Agora, na estrutura de atendimento à população usuária do SUS, está com várias deficiências. Entre elas, a falta de medicamento, a não cobertura vacinal. Outra coisa gravíssima, a CES nos informou que não há cobertura vacinal, não está havendo, por falta de vacinador. Entendi. Não tem vacinador desde o início do ano para vacinar os usuários aqui nessa unidade de saúde, da Unidade Bássica de Saúde. No caso, a secretaria deu alguma resposta? Não, porque nós tivemos essa dita agora, vamos fazer relatórios e informar ao gestor do SUS, ao CARO, ao secretário de saúde, para que ele esclareça alguns pontos, mas também nós vamos sofrer alguns caminhos. Nós não estamos para fazer oposição nem ao secretário de saúde, nem à oposição ao prefeito de município. Nós estamos apenas cumprindo o dever do conselheiro, acompanhando o funcionamento dos estabelecimentos de saúde do município. Não é oposição ao gestor de saúde, nem ao gestor municipal. A nossa meta aqui é ver a qualidade do serviço, emitir os relatórios e esperar que as soluções sejam tomadas para que a população tenha um atendimento digno, que tem direito lá na Constituição Federal, que diz que a saúde é dever do Estado e é direito dos usuários. Além dessa ação do Conselho, quais foram as outras ações que vocês gostariam de destacar aqui nesse momento? Bom, as nossas reuniões ordinárias estão sendo produtivas, estamos fazendo as cobranças das prestações de contas, isso interessa para o meu conselho, estamos aguardando inclusive as prestações de contas por parte do gestor do SUS, para nós darmos uma analisada e emitirmos um parecer sobre elas. Estamos no aguardo ainda das prestações de contas solicitadas ao gestor do SUS. Entendi, estamos aqui finalizando a entrevista com o representante do Conselho Municipal de Saúde, com a participação da presidente Donizete, e esperamos que a Secretaria dê respostas convincentes acerca do que foi visto aqui no PSF e Olito. Obrigado.